Continuam foragidos pai e filho suspeitos de matar uma mulher ontem à noite em Rio Preto. Foi mais um caso de feminicídio registrado na cidade. Por não aceitar o fim do relacionamento, o homem atirou quatro vezes na ex-namorada. No velório, tristeza e revolta. Os familiares da técnica de enfermagem de 27 anos só querem justiça. É uma mistura de vários sentimentos, porque não é justo o que aconteceu com a Ana. Não é justo. O crime aconteceu por volta das 7 horas da noite. As imagens da câmera de segurança da casa vizinha da vítima mostram um momento em que dois homens abordam a mulher que é levada até o outro lado da rua. Segundo a polícia, depois de ser surpreendida pelo ex-namorado e o filho dele, Ana Cláudia foi atingida por quatro tiros de arma de fogo. E tudo aconteceu bem aqui, próximo à casa dela. Os tiros atingiram o peito e a perna da vítima. Em seguida, os homens fugiram. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Segundo a vizinhança, ela já havia tentado terminar o relacionamento, mas por causa das ameaças, sempre reatava. Há três meses, Ana Cláudia havia terminado com Maurício e chegou a pedir uma medida protetiva, porque o homem não aceitava o fim do relacionamento. E também temos conhecimento que haviam sido concedidas as medidas protetivas que ela pleiteou. Só não sabemos se ele havia sido notificado dessas medidas. Nós instauramos inquérito policial para apurar as circunstâncias desses acontecimentos e, obviamente, vamos adotar todas as medidas previstas em lei. Ana Cláudia deixa dois filhos do relacionamento anterior. Com este, já são sete feminicídios em São José do Rio Preto este ano. São crimes passionais imprevisíveis e bastante subjetivos, porque nós temos um número muito alto de denúncias de ameaça. É uma preocupação, mas a polícia não consegue agir de maneira a prevenir. É uma preocupação, mas a polícia não consegue agir de maneira a prevenir.